Canção nova, sorrindo pra vida. Bom dia, bom demais estar aqui com vocês nesse dia lindo aqui em Cachoeira Paulista, São Paulo. Olhem no fundo, quando vocês veem o programa bem iluminado, já pode perceber que o sol chegou cedo aqui e nós estamos com esse dia abençoado. Não sei de que forma eu encontro você, né? Não sei como está a região da tua casa, do teu estado, da tua cidade, muito mais do que o exterior, aqui no Sorrindo pra Vida, em toda a programação da Canção Nova, a gente cuida e quer cuidar, ajudar você a cuidar do seu interior, né? Que esse sol que é o nosso Deus chegue aí, ele chega, né? Chega através da sua palavra, da partilha dos irmãos, da música que tem a palavra de Deus e ele chega iluminando, iluminando as escuridões do nosso interior, os medos, vai afastando aquilo que não precisa ficar. É dessa forma que eu vou chegando até você. Chego até você que está longe, em outro país, aqui no nosso Brasil, mas também chego aqui pra minha equipe, que faz parte quase da minha família. A gente se encontra todos os dias aqui pra fazer o Sorrindo pra Vida. É gente querida que está por trás das câmeras, fazendo acontecer o nosso Sorrindo pra Vida. Um abraço pra cada um deles, missionários, colaboradores. E a gente está aqui hoje, num dia especial do Sorrindo, porque faz tempo que ele não aparece aqui. Comigo, eu não me lembro de eu ter recebido a presença dele aqui, mas é o nosso querido Padre Wagner Ferreira. Ele é o vice-presidente da nossa Associação Internacional Pública de Fies, que é a Canção Nova, a comunidade Canção Nova. É o Padre Wagner, querido. Bom dia, Padre. Bom dia, Paula. Sua bênção. Deus abençoe. Bom dia a todos os que nos acompanham, né, no programa Sorrindo pra Vida. Uma alegria estar com todos vocês. Realmente faz tempo que eu não venho no programa Sorrindo pra Vida e estou muito feliz pelo convite, muito feliz por participar desse momento de oração. Pra vocês entenderem essa importância do Padre pra nós, o Padre Wagner, né, ali na comunidade, ele é o vice do bom senhor Jonas Abib, nosso pai, fundador, né. Assim, a gente sabe que não é essa a importância de cargo, mas pra dizer das responsabilidades que o Padre tem, né, que a gente reconhece, a quantidade de trabalho que o Padre Wagner tem, então é uma grande oportunidade ter o senhor aqui mesmo, viu, Padre? Prazer imenso. Obrigado. A gente vai poder partilhar a palavra que o Padre já deixou separado pra gente. Qual que é a palavra de hoje? Nós vamos na carta de São Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Efésios 5, de 15 a 20. É isso. E nós estávamos conversando o quanto Deus tem realizado aqui, Padre Wagner no Sorrindo pra Vida, através da palavra de Deus, né. Momento em que a gente se reúne pra dividir a nossa experiência com a palavra. E o bonito que o povo de Deus também participa com a gente, né. Então vai dando esse retorno pra gente. Hoje vamos ver o que que Deus vai realizar. Tanto aqui nessa bancada, a gente fica nessa expectativa, quanto Deus vai realizar aí na sua casa. Então por isso, daqui a pouquinho a Val vai te convidar pra participar aqui com a gente. A sua presença é muito importante pra nós. Olha quem tá aqui na música. Hoje quem tá aqui com a gente é o Márcio Todesquino. Márcio da Comunidade Canção Nova Missionária, meu irmão. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Bom dia pra você que está conosco. Muito feliz de estar aqui nesse momento pra gente poder refletir sobre a palavra de Deus, pra gente poder meditar sobre aquilo que Deus tem pra falar com cada um de nós. não sei se você pensou nisso no dia de hoje, mas Deus, Ele quer falar com você. Ele quer falar ao seu coração. Por isso, corações abertos, Deus vai falar conosco. E Ele fala assim, olha só a frase de hoje, Val, olha que bonita todo mundo aqui. Santo Agostinho, né, não pode ser, pode ser ruim, né, vindo de Santo Agostinho. Ser humilde diante de Deus, para que se permita que sejas tentado, para que não se permita, peraí que eu vou ler de novo. Ser humilde diante de Deus, para que não se permita que sejas tentado além das tuas forças, né. É isso mesmo, a gente vai ser humilde diante do Senhor e a gente vai percebendo, sendo mais próximo de Deus, nós não vamos ser tentado além das nossas forças. Nosso Deus cuida de nós, né, Val? Bom dia. Bom dia, Paulo. Nosso Deus cuida de nós. É isso, para dizer que tudo aquilo que vem, todos os enfrentamentos da nossa vida, nós somos capazes de, com a graça de Deus, enfrentar, suportar e vencer. Então, que Deus abençoe você nesta hora. Vamos contar com o auxílio da graça de Deus, para vivermos toda esta experiência. Sua bênção, viu, Padre Wagner? Deus abençoe. Bem-vindo. É uma alegria. O Padre Wagner é admirado por todos nós na comunidade de Canção Nova, como a Paula falou, independente do cargo, do fato, sendo visto, não sendo visto. Deus seja louvado. Aqui a gente sabe que cargo é mais responsabilidade, mais trabalho. Mais trabalho do que qualquer outra coisa, mas é muito querido de todos nós estar aqui. O Padre Wagner, eu brinco, eu vou contar para o senhor algumas coisas dos bastidores, quando a gente comenta do Padre Wagner, porque ele tem um misto, assim, de carioca com romano, né, então ele mistura essas coisas, assim, então tem umas tiradas que é só do Padre Wagner. Então, de vez em quando, a gente diz, Padre Jonas diz, aguenta firme meu filho, mas o Padre Wagner, tem hora que a gente diz, me ajude aí. Me ajuda aí. Como diz o Padre Wagner, tão querido aqui para todos nós. Bem-vindo, Todeschini, também conosco. Obrigado, Paulo. Sempre com a gente aqui nas quartas. E eu acolho você, que está aí do outro lado para rezar conosco, e conosco fazer esta experiência de Deus. A Paula disse muito bem. Nós temos experimentado aqui a força da Palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o Verbo, e que tem transformado tantas vidas. Dia após dia, nós temos a oportunidade de testemunhar junto com você tantos milagres que têm acontecido, e são milagres. Os milagres ordinários da nossa vida, que só a gente consegue mensurar, né, quem fez a oração, quem pediu com fé, é que consegue mensurar a proporção da intervenção de Deus naquela situação, naquela causa. Mas milagres também extraordinários, porque o nosso Senhor Jesus Cristo segue agindo em nosso meio. Por isso, já convido você a participar conosco. É, chega junto, nós já estamos rezando. Venha trazer as suas intenções, venha trazer o seu clamor, o seu pedido, porque, como eu falei, Deus segue agindo em nosso meio. Quero convidar você a estar aí, juntinho conosco, tá bom? E também convido você a deixar o seu testemunho através das redes sociais, e através do nosso e-mail. Nosso e-mail é sorrindopravida.com arroba cancionova.com Sorrindo pra vida, arroba cancionova.com Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida Arroba sorrindopravida Já estou esperando por você, esperando a sua participação. Já começo parabenizando os aniversariantes. Olha só, teve gente que bem cedinho mandando e-mail pra nós, dizendo do aniversário. Começo com o Rodinei. Ele é, sabe de onde, gente? Lá de Porto, em Portugal. E ele diz, Val, quero parabenizar meu cunhado, Ronaldo, que faz aniversário. Então, parabéns, Ronaldo. Deus abençoe você. Receba o carinho nosso aqui da bancada do Sorrindo pra Vida, mas também do seu cunhado, Rodinei, lá em Porto, Portugal. Ele é abraçando no dia de hoje. Ana Carolina, ela diz assim, Me chamo Ana Carolina, sou do Estado do Espírito Santo. Venho pedir orações. E pedi também que vocês me deem parabéns, e parabéns pra mãe dela, a Dona Lourdes, que faz aniversário hoje. Dona Lourdes, parabéns. A Ana Carolina ia dizendo que a mãe é sócia, que ama a Canção Nova, que acompanha a programação o dia todo. Então, Dona Lourdes, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho. Beijo pra ela. Beijo pra ela. Enfim, finalzinho do programa. Se der tempo, eu abraço mais gente que faz aniversário, mas receba o nosso carinho e conte com as nossas orações no dia de hoje. Celebrando o dom da sua vida ou celebrando a vida de quem você tanto ama e já deixou como intenção de participação. A gente sempre começa no início do programa trazendo um testemunho pra ir motivando a gente, né, Paula? Nessa caminhada, essa experiência com Deus. O testemunho, né, Padre Wagner? O testemunho, ele é como um combustível pra gente que é missionário, né? Se a gente tem um lugar pra estacionar aqui na Canção Nova, pra se abastecer, além, claro, sem dúvida nenhuma, da Eucaristia, mas o testemunho, ele dá sentido à missão que é nossa, né? A gente vai vendo o que que realmente é a Canção Nova, o que que realmente é a nossa missão. É uma confirmação, né? Confirmação da obra de Deus na vida do povo, né? Então, e é uma forma também de nós orarmos, de nós bem dizermos ao Senhor, porque o testemunho é uma louvação a Deus. Nós louvamos a Deus, por quê? Ele realizou a sua maravilha. O testemunho é confessar a maravilha de Deus. Então, por isso que se torna realmente um combustível, como você disse, uma motivação pra que a gente percebere, continue no serviço ao Senhor, no serviço aos irmãos, porque a oração é, de fato, um testemunho, ou, desculpa, o testemunho é, de fato, uma oração de louvor a Deus porque Ele realizou as suas maravilhas. E não acontece só com a gente, né? Quando alguém escuta esse testemunho, né, Val? Parece que vai, assim, multiplicando o que Deus vai fazendo, né? Fica atento aí que a Val vai contar agora o testemunho pra gente. Um de tantos que vai chegando até nós é a partilha da Ana Carla. A Ana Carla, ela é de Aracaju e ela diz assim, Val, bom dia. Moro em Aracaju, no estado do Sergipe e conheci a Canção Nova na pior fase da minha vida. Foi em setembro de 2009, quando tive a minha filha, pois logo que tive a minha filha, eu tive uma depressão pós-parto fortíssima, síndrome do pânico, ansiedade crônica e o meu maior medo, entre tantas e tantas coisas, era medo de Deus. Eu entrava em pânico quando ouvia a palavra Deus, quando ouvia algo sobre Deus. Passei por várias provações e o meu desespero só aumentava. E claro, no momento de desespero, o que mais as pessoas falavam, além da medicação, de todo tratamento, era de Deus. Mas era Deus quem eu mais temia. E ela dizia assim, Eu entrava em pânico quando ouvia falar de Deus. Eu não comia, eu não dormia, eu não cuidava da minha filha recém-nascida, só pensava em me entregar ao inimigo mesmo, me entregar à doença. Mas Deus é maravilhoso e me transformou a minha vida. Não foi fácil. Foram alguns anos, mas foi através da programação da TV Canção Nova. Comecei a assistir de mansinho, aos poucos Deus foi acalmando o meu coração, sem que eu mesma percebesse. Passei a rezar o texto da misericórdia, a assistir o Sorrindo para a Vida, e cada uma daquelas palavras que iam sendo proclamadas, Deus ia retirando algo ruim de dentro de mim, da minha alma. Hoje eu não tenho mais medo de nada e amo profundamente a Deus. Quero louvar porque realmente a minha vida foi totalmente transformada. Recobrei os sentidos, recobrei a força, recobrei realmente o amor à vida. Quero dar o meu abraço a todos vocês, assim que possível. Mas quero dizer que a Canção Nova transforma a vida de todas as pessoas. Principalmente posso dar esse testemunho porque transformou a minha vida. Um grande abraço a todos vocês. Inclusive ela disse que quer se tornar sócia para seguir ajudando esta obra de evangelização. Um abraço para a Ana Carla, lá de Aracaju. Terra linda, né? E a gente vai vendo esse Deus maravilhoso, né? Ela falou que foi perdendo medo, né? Eu falo isso para as minhas meninas lá em casa, como mãe. Ela falou, quem tem Jesus não precisa ter medo de nada, não. Falo do jeito de mãe, mas é verdade isso, né, Tati? Sem dúvida. Quando a pessoa encontra o Senhor, quando ela realmente faz essa experiência pessoal com Deus, vai embora muita coisa, especialmente mesmo. Não é à toa que as Sagradas Escrituras, quando falam do mistério de Deus, usam uma analogia, que é o rochedo. Deus é o meu rochedo. Para falar de que Deus nos inspira segurança, Ele nos dá fortaleza, Ele é o apoio dos nossos pés, né? Bem, são diversos os textos bíblicos que falam a esse respeito. Então, quando a pessoa faz uma experiência de Deus, uma experiência de fé, ela encontra uma segurança, de modo que ela consegue, inclusive, vencer os próprios medos, as próprias angústias, né? As inseguranças. Porque o Senhor é o nosso rochedo. Não é à toa que depois, no Novo Testamento, se fala de Cristo como a pedra angular, né? A pedra angular que dá todo o sustento à nossa casa, né? Dá todo o sustento à edificação. Então, quem está em Cristo, encontra nele essa segurança. Olha só, que promessa de Deus, né? Uma vida, assim, com segurança. E a gente segue assim. Essa é a missão da Canção Nova, Val. Coisa linda. E a gente vai vendo o testemunho, da experiência que ela teve. Ela agora quer fazer parte da família Canção Nova, né? Seja bem-vinda à família. Só cresce, graças a Deus. Mas, ainda falando sobre o testemunho dela, e dessa pertença que ela quer fazer à Canção Nova, a família de Deus, o que mais me chamou a atenção, quando ela escrevia nessa partilha, é que a Canção Nova chegou na vida dela, como ela colocou assim, olha, na pior fase da minha vida. E Deus, ele é assim, para dizer que Deus não nos abandona, jamais. Nos momentos mais difíceis, ela contando, né? Eu fiquei imaginando uma mãe com o bebê nos braços, com síndrome de pânico, com desespero, sem condições de cuidar da própria vida, da filha e de tudo mais. Então, realmente, era um momento muito difícil, muito doloroso, que só ela consegue mensurar. Mas quero dizer a você, que talvez se encontre nesta realidade, nesse momento. Talvez você hoje esteja dizendo assim, eu estou na fase mais difícil, na pior fase da minha vida e da minha história. Deus se encontrou com a Ana Carla, e a tirou desse momento, e trouxe vida nova, e a revigorou, e Deus quer e pode fazer o mesmo na sua vida. Então, por isso, mais uma vez, eu me convido, participe conosco, deixe o seu pedido de oração. Mas mais do que isso, talvez você fale, ah, eu não tenho como participar, hoje, agora, nesse momento, enviando o pedido de oração. Mas reze conosco. Coloque-se na presença de Deus. Porque, como ela falou, foi ao longo da programação que esse próprio Deus a encontrou e transformou a vida dela. E aí, já estendo agradecimento aos sócios da Canção Nova. Muito obrigada, porque essa palavra chegou lá em Aracaju, no estado do Sergipe, graças à sua contribuição, à sua participação. A gente não conhecia a Ana Carla, a gente a conhece, graças a você. Mas mais do que isso, ela conhece a Deus, graças à sua ajuda. Paula, Padre Wagner, Márcio Todeschini, ontem foram 273 novos sócios. Olha só que bacana. Bem-vindos à família, hein? Olha só, ontem foi dia 2, né? Pra não errar. Pra não errar. Ontem você não assistiu, ontem você não viu, né? 2 de junho. Ontem eu falei que era dia 5, tinha falado 3 dias. Ontem foi dia 2, então no segundo dia do mês, já quantos sócios? 273 novos sócios. Nesses 210, são sócios adultos e 63 novos sócios kids. Um beijo que eu chamo de fofurices. Agradeço aí o pai, a mãe, o vô, a vó. Depois você vai ver, Padre Wagner. Vou mostrar algumas fotinhas das fofurices aqui no finalzinho do programa. Mas quero agradecer a você que inscreveu aí uma criança, cadastrou lá no kids.cancionova.com. Sempre estou indicando este site, porque lá, além de você ter a oportunidade de já cadastrar a criança, de colaborar com a Canção Nova, mas você conhece um pouco da nossa evangelização infanto-juvenil. Então, nesse tempo de pandemia, muitas crianças não estão indo às escolas, não é? Está tendo que fazer todas as tarefas e atividades em casa. A mãe e o pai tendo que se desdobrar aí em criatividade. Lá no nosso site tem muita coisa boa, lúdica, instrutiva e evangelizadora. Então, vai ajudar a tua criança a crescer no conhecimento de Deus. E os sócios já recebem a revista, né, Paula? Eu estou encantada com essa desse mês. Essa já é do mês de junho, quem está pela TV está vendo. Olha que bom, vou folhear só um pouquinho. É um trabalho muito bem feito pela nossa equipe aqui. Um beijo à Tati, a toda essa equipe, que trabalham com muito carinho com as nossas crianças. E é assim, você que cadastra a sua criança, a revistinha vai no nome dela, né? Então, sempre a responsabilidade de manter essa evangelização é nossa, dos pais, né? Então, o boleto acaba vindo para a gente, sabe, Padre Wagner? Certo. Mas o... Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta nessa revistinha. Mas o bonito, né? Não tem valor estipulado quando a gente se torna sócio da Canção Nova. Então, eu quero agradecer, junto com a Val, a todos os pais, vovós, que nesse tempo, especialmente nesses últimos meses, têm colocado essas crianças, colocado na mão dessas crianças esse material de evangelização, né? Então, você entra em contato com a gente, pode ligar no 12-318-626-00, para você cadastrar a sua criança. Ou então, como a Val indicou muito bem, no site, né, Val? Dá também para se inscrever. quindis.cancionova.com tem os vídeos. Eu vi a página que a Paula estava aberta ali, era o Papa sentado com uma criança. A ilustração, obviamente, né? Falando sobre o Santíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordei que nós contávamos há dias atrás da Ailana. Lembram da Alaina? Que fofa, que linda. Mandou uma carta para o Papa Francisco, inspirada na revista Canção Nova, inspirada nas nossas atividades e sortuda, né? Recebeu a carta de volta. É, o Papa respondeu para ela, gente. O Papa Francisco. Ela contou no videozinho que o Papa respondeu a cartinha dela, né? E ela mostrou para a gente, né, assim, todo o arsenal que ela tem na casa dela de evangelização, que a mãe dela já tem a Bíblia infantil, as revistinhas, né? É um beijo para todas as fofurices da Val aqui, que fazem parte dessa família linda de evangelizadores. Val, e não só os sócios crescem, mas, graças a Deus, os nossos evangelizadores porta-a-porta. Hoje é dia de mandar beijo para eles, quarta-feira. Ah, verdade. É dia da gente mandar beijo para os nossos evangelizadores. Aliás, quero convidar também o pessoal a entrar no site, né? Eu já acessei aqui pelo celular o site do porta-a-porta. E o José me lembrou que o catálogo online está disponível, né, José? É só clicar aqui, catálogo online. Vamos ver se a minha internet está boa. Uh, vamos lá. Entrou, entrou aqui rapidinho. Esse catálogo, eu vou abrir ele maior aqui para ficar maior, para o pessoal conseguir ver. Você vai folheando. Olha que legal, Padre Wagner. Você vai conseguindo folhear aqui mesmo. Vai passando as páginas, né? Vai passando as páginas para você que está pelo rádio. E o legal é que dá para mandar pelo WhatsApp para o pessoal do bairro, os amigos, né? Então, os evangelizadores porta-a-porta estão tendo a oportunidade de distribuir os nossos materiais sem sair de casa. E o que acontece também? Baixa em PDF, né, Val? Dá para baixar em PDF. E aí você envia para os seus familiares. Essa é a dica que a gente dá para você que é evangelizador porta-a-porta. Então, já pegue lá o catálogo, baixe, envia para os seus amigos, porque a pessoa tem calma, né? Vai poder olhar cada um dos nossos materiais de evangelização. É sempre bom a gente informar. E para você que não conhece todos os materiais de evangelização da Canção Nova, vá, olha, até para conhecer mais da loja Canção Nova, dos nossos produtos, eu indico você a conhecer o nosso catálogo, porque ele tem todos os materiais atualizados. Então, todo o arsenal evangelizador que a Canção Nova tem, disponível em materiais, em produtos, está ali para você. E você pode pesquisar por nome, você pode pesquisar por tema. Então, quer saber sobre Eucaristia? Quer saber sobre família? Sobre jovens? Tem os vestuários? Tem os acessórios? Aqui a gente fala pouco sobre acessórios. Mas eu sempre dou aquela dica, não é CD, não é DVD, não é livro, não é camiseta, então é acessório. Então, dá uma conferida lá, porque tem pulseiras, tem textos, tem canecas, tem uma linha maravilhosa, a linha casa, né? Olha a da mãe. Olha para as mães, que bacana que tem ali. Tem caneca, eu sou apaixonada com caneca, gente. Caneca é bonito mesmo. Tem capa de almofada, tem os panos de pratos maravilhosos, que são também evangelizadores. Enfim, tem muita coisa, aqueles potes para alimentação, tem também na Canção Nova. A linha casa, ela é completa, toalha de mesa. Então, dá uma conferida lá no nosso catálogo online, que você vai conseguir saber mais dos nossos materiais de evangelização e quem sabe presentear de uma forma mais assertiva os seus amigos, as pessoas que você ama, tá bom? E eu quero conhecer um evangelizador porta a porta. Val, como é que eu faço? Lá no site, portaaporta.cancionova.com. Guarda esse site, dá uma acessada nele, portaaporta.cancionova.com. Mas é só para quem é evangelizador porta a porta? Não, você também, se quer conhecer, quer saber mais, quer ler os testemunhos, saber da experiência dos evangelizadores, te indico a acessar este site. Lá no site tem escrito assim, encontre um evangelizador porta a porta. Desse jeitinho, a Paula está mostrando ali no smartphone dela, mas tem também em todas as versões, computador, tablet, é a mesma página. Aí você digita o CEP aqui, né, da sua cidade. Digita o CEP, coloca lá, buscar, e automaticamente já vai aparecer aqueles que estão mais próximos de você. com o telefone, com o endereço. Agora, nesse tempo de precauções, não é? De todos os cuidados, devido à pandemia, você pode se organizar para atender através do WhatsApp, atender de forma online, através de e-mail também, você consegue fazer os seus pedidos. Olha só que super dica para você que está aí do outro lado. Quero saber quantos evangelizadores porta a porta estão acessando agora lá o nosso site. Daqui a pouquinho, o povo no Davi manda os números. Então a gente já quer saber de vocês quem é que está navegando, quem está fazendo os pedidos. Não se esqueça que nós temos uma meta a alcançar nesse mês de junho e a gente conta com você. E é aquela dica que sempre tem desconto para os evangelizadores porta a porta. Eu já vi aqui, Paula, que, por exemplo, especial vestuário porta a porta. Se você comprar uma camiseta com um evangelizador porta a porta, pode ser que o preço esteja mais em conta. Atenção, evangelizadores, aproveitem que tem promoção especial para vocês na nossa linha de vestuário. Portaaporta.cancionova.com E você que quer se tornar um evangelizador é só ligar para a gente, né? Porque também parte daquilo que você distribui tem a porcentagem que fica para a família e nesse tempo, especialmente, muitas famílias estão sendo uma ajuda, um auxílio, né? E claro, a primeira coisa é a sua missão de evangelizar. Como você tem distribuído esses materiais de evangelização. Um beijo a cada um dos evangelizadores porta a porta. O Márcio vai preparar agora então o nosso coração para a palavra. Oi? Padre Wagner. Isso. Mas o Márcio vai preparar o nosso coração para a palavra de Deus que o Padre Wagner vai pregar para a gente, né? A gente vai já colocando a sua intenção no coração de Deus e você vai acalmando aí para que essa palavra de Deus chegue. Chegue aí aonde você se encontra e na realidade que você se encontra porque o Senhor Ele vai falar com a gente. Mas sim, com certeza. Vamos pedir a ajuda da Mãe do Céu. Vamos colocando no colo da Mãe. Um olhar sereno sobre mim está Uma voz suave a me ensinar O rumo a seguir Pra onde ir Ó Imaculada És a Mãe de Deus Eu que tão pequeno Peço intercessão Mãe, vem me ajudar Mãe, vem me ajudar Mãe, vem me ajudar Eu quero mudar Quando não tenho aonde ir O próprio Deus me faz lembrar Que o lugar do meu refúgio É o teu colo Onde eu posso me deitar E ser amado Com ternura Com ternura Me abraças E me acorres E me acorres No cenáculo de graça Neste cenáculo De amor e salvação Unidos à Virgem Maria Como cantou e rezou O Márcio Todeschini Para que se cumpra também Em nossos corações A promessa de Jesus Este derramamento Do Espírito Santo Para que sejamos Homens e mulheres Segundo o coração de Deus Conduzidos Pelo Espírito de Deus Assim como o foi A Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Eu trago para a nossa Reflexão e oração A carta de São Paulo A Carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 5 Do versículo 15 ao versículo 20 Enquanto você procura Efésios Capítulo 5 Versículo 15 ao versículo 20 Procure aí na sua Bíblia Eu trago essa palavra Motivado por quê? Exatamente motivado Pelo fato de que o Papa Francisco Ele tem feito Todas as quartas-feiras Uma série de catequese Sobre oração E eu me sinto portanto motivado Pelas palavras do Santo Padre A refletir sobre a importância Na nossa vida de oração Hoje O Papa falou sobre O testemunho de Abraão Como homem Orante Porque ele é o nosso pai na fé E o seu testemunho é tão eloquente É um testemunho tão eloquente Que as três religiões monoteístas Tem ele como patriarca O judaísmo O cristianismo E o islamismo Todos nós Portanto judeus Cristãos Muçulmanos Temos Abraão como nosso patriarca Nosso pai na fé Tamanho testemunho Tamanho testemunho E hoje o Papa portanto Desenvolveu a sua catequese Tendo presente Abraão como homem orante Nós precisamos irmãos Também ter Uma catequese sobre oração Mas sobretudo Para que nós sejamos Homens e mulheres de oração Então Efésios Capítulo 5 Versículo 15 A 20 Portanto ficai bem atentos A vossa maneira de proceder Procedem não como insensatos Mas como pessoas esclarecidas Que bem aproveitam o tempo presente Pois estes dias são maus Não sejais sem juízo Mas procurai discernir bem Qual é a vontade do Senhor Não vos embriagueis com vinho Pois isso leva ao descontrole Mas enchei-vos do Espírito Entoai juntos salmos Hinos e cânticos espirituais Cantai e salmodiai ao Senhor De todo o coração Sempre e por todas as coisas No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Rendei graças a Deus que é Pai Meus irmãos e minhas irmãs Em primeiro lugar A oração é um dom É preciso pedir Ao Espírito de Deus Este dom Papa Francisco Na sua catequese de hoje Dizia assim Abraão Nosso pai na fé Ele ouvia De dentro do seu coração Uma voz Que disse para ele Sai da sua terra Uma voz Que o orientava Era a voz de Deus O Espírito Santo De dentro dos nossos corações Ele fala Ele motiva Ele inspira Porém Antes de tudo É preciso pedir Sem deixar de lado Esse texto Da carta de São Paulo Aos Efésios Só para você ter presente Lucas No capítulo 11 O Evangelho de São Lucas Capítulo 11 Logo no versículo 1 Diz assim Um dia Jesus estava orando Num certo lugar Quando terminou Um de seus discípulos Pediu-lhe Senhor Ensina-nos a orar Como também João Ensinou aos seus discípulos Olha aqui Mais do que o testemunho de Abraão É o testemunho agora de Jesus O próprio filho de Deus Sendo ele o filho de Deus encarnado Ele também buscava No seu dia a dia Momentos de encontro com o Pai Momentos reservados Especiais para orar E a oração de Jesus A atitude orante de Jesus Ela foi Tão impressionante Que um dos seus discípulos Pediu para ele Senhor Ensina-nos a orar Ele sentiu Aquele discípulo Sentiu a necessidade De uma catequese De oração Mas é claro que Na súplica Que ele faz A nosso Senhor Ele pede o dom Da oração Mais do que aprender A orar Ele pede O dom da oração É preciso Para que nós Irmãos e irmãs Tenhamos vida Interior Veja bem o que diz São Paulo Voltando A carta aos Efésios Capítulo 5 Versículo 15 Ficai bem atentos A vossa maneira De proceder Aqui Paulo Está falando Do comportamento humano Em geral Do comportamento moral Mas aqui Eu quero colocar Em evidência A forma Como nós Procedemos No que diz respeito A oração Como nós Procedemos Na oração Como é que nós Nos comportamos Como são Nossas ações Na hora De orar Na hora De rezar Na hora De estabelecer Esse diálogo Com Deus Procedei Não como Insensatos Mas como Pessoas Esclarecidas Como pessoas Sábias Que Bem aproveitam O tempo presente Pois estes dias São maus Estamos vivendo Dias de pandemia São dias ruins Não são dias fáceis São dias maus Mas temos que tirar Proveito Desse tempo presente Aproveitar O isolamento Social Para revisar O nosso procedimento O nosso comportamento Orante Não sejais Sem juízo Pessoas Sem juízo Pessoas Sem discernimento Pessoas Sem Esclarecimento Mas procurar E discernir Bem Qual é a vontade Do Senhor Meu Deus Se nós nos colocamos Esta pergunta Qual é a vontade De Deus Para a minha vida Sem oração É impossível Discernirmos E realizarmos A vontade De Deus Sem oração Não vos embriagueis Com o vinho Pois isso leva Ao descontrole Mas enchei-vos Do espírito O vinho A pessoa que se embebeda Ela Sai do juízo Natural Ela sai do juízo Normal Ela fica descontrolada Porém eu comparo A embriagueis Do vinho Com outras Formas De embriagueis Por exemplo Quantas coisas Nos distraem Quantas coisas Externas Nos distraem Hoje sobretudo Podemos falar Por exemplo Das redes sociais Nós Quando temos No correr do dia a dia Um descanso Um momentozinho De parada Imediatamente Pegamos o nosso Celular E já vamos ver Porque recebi mensagem Recebi whatsapp É o instagram É o facebook É isso Aquilo E tal Ou seja Nós vivemos Num mundo Com tantas distrações Que nós somos Arrangados De dentro De dentro De nós Mesmos Nós somos Arrancados De dentro De nós Mesmos Um mundo Que não Favorece Vida Interior Não favorece Entrarmos Dentro De nós Mesmos Na interioridade Do próprio Coração Para Dialogar Com Deus Ouvir Deus Aquele momento De oração Em que nós Por exemplo Podemos tomar A palavra De Deus Trechos Das sagradas Escrituras Que nos motivam A oração Que nos motivam A rezar Que nos motivam Ao discernimento Da vontade Do Senhor Para a nossa vida Por isso São Paulo Exorta Não vos Embriagueis Com vinho Nós temos Que ter Autocontrole Nós temos Que ter Autodomínio Em relação Até mesmo A essas Distrações Exteriores Como discernir Sobretudo Diante de situações Assim Muito importantes Muito sérias Da nossa vida Vida de família Relacionamento Convugal Situações De educação De filhos Enfrentamentos Situações Difíceis Que enfrentamos Em relação A própria vida Familiar A vida profissional A vida comunitária A vida social E nós Que somos Discípulos E discípulas De Jesus Não podemos Viver a nossa vida De qualquer jeito Tomando decisões Aleatórias Impensadas É preciso Discernir E a oração É fundamental Entrar dentro De si mesmo Ir para uma igreja Ir para uma capela Na medida em que As igrejas Vão Sendo reabertas Ir para uma capela Diante do Sacrário No Santíssimo Sacramento Encontrar-se com Jesus Sacramentado E rezar E rezar E dialogar E perguntar Senhor O que queres De mim Qual é a tua vontade A meu respeito Nessa situação Da minha família O que devo fazer Dá-me tua luz Dá-me sabedoria Dá-me os teus dons E assim deixar a oração Fluir A súplica A intercessão Antes de tudo A oração É um dom Porém A oração A partir do dom É um hábito Se nós estamos Embriagados Por causa de tantas distrações Que temos na vida É certo que nós não temos Nós não conquistamos O hábito Da oração Por isso que São Paulo Começou Dizendo Portanto Ficai bem atentos A maneira de proceder Em relação a oração Como nós temos procedido Temos reservado Alguns momentos Do nosso dia a dia Para a oração Temos procurado Aquele cantinho Tem uma música Muito antiga Do Padre Jonas Lembrei Ouço o teu silêncio Meu Senhor Para distinguir Só a tua voz Busco o meu cantinho Sem ninguém Não é? Para só contigo Para só contigo Eu ficar Uma música Do nosso pai fundador Mons. Jonas Abib Que nos ajuda Tanto No que diz respeito A esse procedimento Adequado De oração Orar Buscar esse cantinho Você pode Certamente Me dizer Mas Padre Wagner É O Senhor não entende A minha correria Aqui né Estou com os meus filhos Dentro de casa Corre, corre Assim por diante Peça a nosso Senhor A providência Desse tempo Peça a nosso Senhor Esse cairós Esse tempo Da graça Cinco minutinhos Dez minutinhos Não sei Mas um tempo Adequado Para que você Esteja A sós Com nosso Senhor Só que esse comportamento Essa decisão Ela precisa ser diária Ela precisa ser diária Por isso que na canção nova Nós temos ensinado Os nossos irmãos e irmãs Toda a nossa família A fazer O estudo da palavra de Deus A Bíblia no meu dia a dia São 30 minutos São 30 minutos 40 minutos Não sei De oração com a palavra de Deus Leitura Oração Meditação Ou seja São hábitos Que nós devemos Adquirir Para poder Permitir que o Espírito Santo De Deus Fecunde em nós O dom da oração Nós falamos A partir da espiritualidade Da canção nova A oração O ritmo da vida Ali no meu dia a dia Eu estou no trânsito Eu estou no trabalho Aquela oração O ritmo da vida A partir daquilo Que eu estou vivendo Concretamente Recebi uma boa notícia Recebi uma notícia De sucesso De vitória Senhor Eu te louvo Eu te agradeço Obrigado por essa conquista Mas também Eu recebi Uma notícia De que Uma pessoa Um amigo Uma amiga A pessoa ali no meu trabalho Companheiro de trabalho Assim por diante Recebeu uma promoção Foi vitorioso Numa situação Senhor Muito obrigado Por esse dom Que deste A este meu amigo A este meu irmão E assim por diante Ao invés de ser tomado Por um sentimento De inveja Eu vi Uma notícia Na televisão Eu li uma notícia Num site E assim por diante De uma pessoa Que foi assassinada Está aí uma comoção Quase que mundial Por causa Daquele irmão Nosso negro Aquele irmão negro Que foi Assassinado Lá nos Estados Unidos E claro Nos vem Um sentimento De indignação De revolta E assim por diante E rezar Interceder Que aquela notícia Seja motivo de oração Oração O ritmo Da vida Eu cometi um pecado Eu falei mal Dos outros Eu fofoquei Eu menti A súplica De perdão A súplica Para reconciliar-se Com Deus O catecismo Da igreja católica Tem vários Capítulos Dedicados A oração Cristã Toda a quarta Parte do catecismo Da igreja católica É dedicado É dedicado A oração Na vida Cristã No número 2725 O catecismo Diz assim A oração É um dom É um dom Da graça Olha aqui Antes de tudo É um dom Que deve ser pedido É um dom Da graça Mas diz ainda E uma Resposta Decidida De nossa parte O Espírito Santo Portanto Suplica Ele Ele motiva O Espírito Santo Ele desperta O dom Da oração Mas é preciso Que nós Façamos o esforço A nossa tarefa A nossa tarefa Do dia a dia O nosso dever De casa Do dia a dia Uma resposta Decidida Da nossa parte Supõe sempre Um esforço Diz o catecismo Da igreja católica Número 2725 A oração Supõe sempre Um esforço Tem dia Que nós Não temos Não estamos Com muita vontade Eu por exemplo Eu sou Padre E por Ser padre Eu assumi O compromisso Com a igreja O dever De rezar A liturgia Das horas Então além De celebrar A missa As orações Que nós temos Como membros Da canção nova Rosário E tantas outras Práticas de oração Estudo bíblico E tal Eu rezo Diariamente Todas as orações Da liturgia Das horas É um dever Até porque a oração Da liturgia das horas É uma oração É uma oração Da igreja É uma oração Litúrgica Eu rezo em favor Do povo de Deus Mesmo quando eu rezo Sozinho A liturgia das horas Meu Deus É um esforço Aqui eu não partilho O que eu vou partilhar Por uma questão De orgulho De vaidade Absolutamente É só para dizer Eu não sei se é por uma Questão de idade Ou seja A idade vai avançando Nós vamos também Tendo os problemas Próprios da idade Então Eu estou com o costume De acordar no meio Da madrugada Três Três e meia Quatro da manhã Como eu moro Numa casa De seminaristas Tem a capela Lá em casa Então Eu levanto aquela hora Faço o que eu tenho que fazer E vou para a capela Rezar A liturgia das horas Eu rezo o ofício De leituras E rezo As laudes A oração da manhã Então já rezo logo cedo Tem dia que eu levanto da cama Que eu acordo Ah Agora nesse frio Está sendo mais difícil A gente sair debaixo do cobertor Mas Vem o esforço Vem o sacrifício Por quê? Porque eu tenho que conquistar O hábito da oração A oração precisa ser um hábito Como É o hábito de comer Como é o hábito de escovar os dentes Como é tomar o banho Como É o hábito O hábito Por isso São Paulo fala Ficai bem atentos A vossa maneira de proceder Eu não posso rezar Só quando me dá Vontade Quando eu tenho ânimo Quando eu estou assim Né No entusiasmo De rezar E assim por diante Bem Nessa hora Quando eu estou com entusiasmo Eu aproveito Para rezar uma hora Duas horas A manhã inteira Mas diz o catecismo A oração supõe sempre o esforço Os grandes orantes Da antiga aliança Antes de Cristo Como também a mãe de Deus A Virgem Maria E os santos Com ele Com Jesus Nos ensinam A oração é um combate A oração é um combate Contra quem? Pergunta o catecismo Contra nós mesmos Mas também contra os embustes Do tentador Que tudo faz Para desviar o homem Da oração O tentador Tudo faz Para desviar O homem e a mulher Da oração Da união com o seu Deus Reza-se como se vive Porque se vive Como se reza Olha aqui que bonito Diz o catecismo Reza-se como se vive Porque se vive Como se reza Olha como a oração Ela tem impacto Na nossa vida Na nossa vida No nosso dia a dia Ela vai ter um impacto Reza-se como se vive Porque se vive Como se reza Se não quisermos Habitualmente Agir segundo O Espírito de Cristo Também não poderemos Habitualmente Rezar em seu nome O combate espiritual Da vida nova do cristão É inseparável Do combate da oração Inseparável E aqui O combate Da oração É exatamente Esse esforço Porque virão momentos Em que nós não teremos Essa vontade De rezar A oração Portanto é dom A oração é tarefa A oração é graça A oração é esforço Por isso diz São Paulo Em tuais juntos Salmos Hinos E cânticos espirituais Cantai E salmodeai Ao Senhor De todo o coração Sempre Por todas as coisas No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Rendei Graças A Deus Que é Pai É a graça Que eu vos peço Ó Pai Em nome de Jesus A todos esses Meus irmãos e irmãs Que estão aqui No programa Sorrindo pra vida Os que são família Canção nova E que talvez Por diversos motivos Não estão agora Sintonizados conosco Não importa Eu peço O dom da oração Pelo poder Do Espírito Santo O derramamento Do Espírito Santo Que nós celebramos No domingo passado No começo Desta semana No dia de Pentecostes Ó Pai Em nome de Jesus Dai-nos o dom Da oração Dai-nos o dom Essa vontade Interior De rezarmos E rezarmos Sem cessar Rezarmos Combativamente Orarmos Em todas as ocasiões Nos momentos oportunos E também nos momentos Inoportunos Quando temos vontade Quando temos vontade Quando não temos Muita vontade Quando bate aquela Preguiça Meu Deus Dai-nos a graça De orar Sem cessar Que o vosso Espírito Vem socorro A nossa fraqueza Que o vosso Espírito Vem socorro As nossas fraquezas Porque queremos orar Precisamos Orar Precisamos dialogar Convosco Ao Pai Em nome de Jesus Para poder De dentro Dos nossos corações Ouvir a vossa voz Colher A vossa palavra Dissermir Vossa vontade Para realizarmos Vossa vontade No dia a dia Senhor Nós precisamos Dai-nos o dom Da oração Mas ao mesmo tempo Pelo poder do Espírito Santo Senhor Dai-nos O hábito Da oração De nós Conquistarmos No dia a dia Atitudes concretas Procedimentos concretos Comportamentos concretos De oração Que sejamos Homens orantes Mulheres orantes Pessoas que Verdadeiramente Oram Oram Sem cessar A oração O ritmo da vida A oração O ritmo da vida Para que nós Também busquemos No dia a dia Momentos De oração Momentos de encontro Convosco Nos retirarmos Da correria Do dia a dia Nos retirarmos Até mesmo Dos compromissos Cotidianos Deixarmos de lado As nossas redes sociais Tudo aquilo Que nos distrai Senhor Para podermos Estar A sós Convosco E assim Nós conquistaremos Senhor Uma fé Mais esclarecida Uma fé Mais amadurecida Um coração Mais repleto De esperança Senhor Um coração Mais decidido A viver No dia a dia O testemunho Da fé Pela prática Do amor Porque a oração Nos permitirá A oração Proporcionará Um coração Ainda mais repleto De amor Porque diz também São Paulo Na carta aos romanos Capítulo 5 Versículo 5 A esperança Não decepciona Porque O Espírito Santo De Deus O amor De Deus Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Por isso Vinde Espírito Santo Vem Espírito Santo Fazer com que Os nossos corações Sejam Verdadeiros lugares Verdadeiros santuários De oração Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Derramai A vossa graça O dom da oração Em nossos corações Para que sejamos Homens e mulheres Orantes Que possamos sim Pelo poder Da vossa graça Orar e orar Sem cessar Orar, orar E sem cessar E ter e ter Esse hábito De oração Que nós não sejamos Embriagados Do Espírito Não sejamos Embriagados Do vinho Não sejamos Embriagados As coisas Que nos distraem Mas que sejamos Embriagados Do Espírito Santo De Deus Muito obrigado Muito obrigado Que assim seja Que sejamos Homens e mulheres De oração Combativos Na oração Para a vossa honra Para a vossa glória Obrigado Obrigado Por isso nós pedimos Senhor O Teu Espírito Santo Vem sobre nós Ó água viva Vem sobre nós Espírito Santo De Deus Batiza-me Batiza-me Senhor No Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor No Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Vem Ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Mais uma vez Batiza-me Batiza-me Senhor No Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Batiza-me Senhor No Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Vem Vem Ó água viva Ó água pura Fecundar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração E permita mesmo que o Senhor Faça como um agricultor Numa terra seca Derramando a água viva É a graça do céu Que hoje nos visita E se você deseja isso Essa vida de intimidade com Deus Você que Já sentia sede disso Já estava agitado demais Já percebia Que a sua vida Que a sua vida estava assim Sem sentido Sem respostas Bagunçada Permita agora Que o Pai do céu O agricultor Na sua perfeição Derrama agora sobre nós A sua água viva O Espírito Santo Foi isso que nós pedimos Senhor Obrigada Que nesta manhã O Senhor nos visita Com o Espírito Santo Era o que nós precisávamos Era o que nós precisávamos Bendito seja Senhor Pela graça Do Espírito Santo Em nós Que já vai movendo O seu coração A respostas interiores Como é bom ter essa vida De intimidade com Deus O Espírito Santo Ele já vai soprando No teu coração Aquilo que concretamente Você precisa realizar De mudanças Na sua casa Hábitos Você que tem acordado agitado Já entra pro banho Já vai pro café Já vai saindo Arrumando a casa Já chega na agitação Mas agora percebe Que pode fazer Da sua vida O ritmo Da ritmo A sua vida Uma vida de oração Obrigada Senhor Porque o Senhor desperta Tantas mães Pais Jovens Pra vida de intimidade Com o Senhor É possível Pra todo filho de Deus Não importa a profissão Não importa Hoje você Agora cai Todas as dúvidas Que você tinha Sobre ter uma vida De oração O Senhor O Senhor agora Nos dá essa clareza De que é graça Que é dom A vida de oração Mas que também É decisão É esforço pessoal Por isso agora Nós já vamos pensando Qual cantinho Que nós vamos escolher Na nossa casa Que você pode fazer Daquele dia Um hábito diário De encontro com Deus Minutos É no chover É ali Enquanto você coloca A roupa pra lavar E tem um banquinho Do lado Enquanto a roupa lava Enquanto a comida Aquece Você já vai orando Já vai dizendo Ao Senhor Aquilo que você Está vivendo O que você está Passando com seus filhos Com seu marido Com seus irmãos Com a sua casa Com o trabalho Com as dificuldades E essa intimidade Vai crescendo Obrigada Senhor Porque hoje O Senhor nos tira Da inércia Nos tira De uma vida De preguiça O Senhor nos afasta De uma vida fria O Senhor aquece O nosso coração Nessa manhã Obrigada Senhor Porque só a graça Do teu Espírito Poderia fazer isso Conosco Em meio A dias maus Vivemos Num tempo mal Esses dias são maus Mas temos que tirar Aproveito Desse tempo presente Nós queremos Tirar proveito O Senhor Desse tempo presente Sem entrar Em desespero Sem entrar Na roda viva De reclamações De murmuração Você que tem Murmurado muito Reclamado demais Tem perturbado A você mesmo E aqueles que vivem Com você Obrigada Senhor Porque o Senhor Revela Realmente Qual postura Nós devemos ser Que homens Devemos ser Que mulher Devemos ser Nos dias de hoje Aqueles que reclamam Aqueles que Se zangam Aqueles que discutem O tempo todo Ou aqueles que Aproveitam O tempo presente Para serem mulheres Melhores Homens melhores Obrigada Senhor Pelo Espírito Santo Obrigada Pela graça Pela graça do Espírito Queremos ser Mulheres e homens Cheios do Teu Espírito Bem Espírito Santo Bendito seja Pela Tua visita Hoje Obrigado Eu quero apresentar A Jesus Nesta hora Todas as pessoas Que rezaram Conosco Todas as intenções De oração Que foram chegando Até nós A própria palavra A obra de Deus Vai nos indicando Sempre por todas As coisas No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Rendei graças A Deus Que é Pai Então eu quero Render graças A Deus Por todas as Tribulações Sofrimentos Como no testemunho Do início Nos momentos Difíceis Dolorosos O Senhor Nos visita E nos sustenta Então eu quero Pedir Jesus Cada um daqueles Que estão nos hospitais Aqueles que estão Enfermos em casa Aqueles que sofrem E que hoje Têm dificuldade Para superar Todos os desafios Que a Tua presença Seja constante E que o Teu consolo Seja imediato Na vida de cada Uma destas pessoas Te bendizemos Pela Tua palavra Que vem Em nosso auxílio E que vem Encher o nosso coração De alegria E da certeza De seu cuidado Bendito seja Deus Bendito seja Deus Louvado seja Deus Quero agradecer a Deus Por tantas participações Porque eu vou vendo Também em cada pedido De oração A certeza de fé Quantas pessoas Que com tanta fé Pediram aqui Por suas famílias Por suas necessidades Você está no coração Você está no coração De Deus Pode ter certeza Viu Eu já quero trazer Aqui as participações As motivações Lindas Para estarem conosco Agora sim É momento Fofurice Quero mostrar Aqui Vou pedir Inclusive Para o José Chegar mais pertinho Aqui de mim Porque a Thais Ela é da cidade De Pedra Lá no interior Do Pernambuco Ela disse que acompanha Sempre o Sorrindo Para a Vida E ela falou assim Val Minha bebê Ainda está no ventre Mas a madrinha A Mari Já mandou Um presentinho E a Maria Lívia Ela já está pedindo Oração Então olha aqui A foto da mamãe Maria Lívia Está lá No barrigão Gente Mas ela já recebeu Já tem o bode Bode da medalha Das duas Olha lá Padre Wagner Bonitinho demais Obrigada viu Thais Pela foto Mas bonitinha Vocês vão ver Gente É linda na verdade É a Nicole A Nicole tem seis aninhos Olha a pose da Nicole Toda linda aqui Também com vestuário Canção nova Mãozinha na cintura Está linda É só se aqui diz Foi a tia Que cadastrou a Nicole Então um beijo Deixa eu ver aqui Foi a Rayane A titia Que já colocou a Nicole Como sócia aqui Diz Me obrigada mesmo Pelo carinho É dessa forma Que a canção nova Vai seguindo em frente Evangelizando Começa aqui Com as participações O William de Santo André Ele disse assim Bom dia Val A paz de Jesus Para você Val Fala para o Padre Wagner Que hoje estamos chique E bem com ele Nos sorrindo para a vida Eu amo ouvir As homilias Do Padre Wagner É um homem tão sensato Ele colocou assim Nossa Nu Que benção Padre Wagner Conosco E ele diz assim Olha Padre O senhor é fera Fique à vontade Para voltar mais vezes Aqui no Sorrindo para a vida Beijo para cada um É o William Representando vários Que também nas redes sociais Aqui tantos e-mails Dando as boas-vindas ao senhor Viu Padre E aí eu quero abraçar E aí eu quero abraçar a Raiane É outra Raiane agora Ela é de Paulo Afonso Na Bahia Ela diz assim Oi Val Oi gente Do Sorrindo para a vida Bom dia E ela foi contando Os testemunhos Dos feitos do senhor Ela falou Minha vida está Totalmente transformada Graças a Deus A partir da canção nova Tem encontrado sustento E alento Então já estou enviando A minha contribuição Para o mês de junho Raiane Deus lhe pague Na pessoa dela Eu quero agradecer Porque enquanto o programa Acontecia Várias pessoas Iam também nos ajudando Desta forma Obrigada a você Que ao longo da programação Tem o QR Code Ora no momento do ofertório Na Santa Missa Em alguns dos programas Da TV Canção Nova Tem o QR Code Você que já tem Essa tecnologia No seu celular Já faz aquele apontamento Da câmera ali E já oferece também A sua contribuição Então muito obrigada Viu Deus lhe pague mesmo Está aqui juntinho Com a gente Olha só A Maria Cleane Ela diz assim Val eu resido Na cidade De Piranhas No Alagoas E hoje É o aniversário dela Então Maria Cleane Parabéns pra você Deus a abençoe Muitíssimo Ela diz assim Ficaria muito feliz Em receber o abraço De vocês Porque olha Além de ser sócia Ela é evangelizadora Porta a porta E também Cadastrou a filha dela Como sócia kids E ela diz que só Presentei os parentes E os amigos Com os materiais De evangelização Da Canção Nova Espero que você ganhe Um presentinho hoje também Tá Cleane Já que é seu aniversário E nós celebramos Também o dom da sua vida E a Zay Zay Lucena Ela é também de Alagoas Mas dessa vez Na cidade de Maceió Ela diz Bom dia A toda bancada Do Sorrindo pra Vida Quero dizer que hoje É meu aniversário Assisto desde dezembro Do ano passado Todos os dias Esse programa Tem transformado A minha vida E tem sido maravilhoso Foi me apresentado Por uma amiga minha Que também estava passando Por uma situação difícil Hoje posso dizer Que não consigo viver Sem a companhia diária Da Canção Nova As pregações São inspiradas Pelo Espírito Santo Cada oração Cada programa Sinto muitas vezes Que tudo é dirigido Para mim Deus fala comigo Concretamente Através de vocês Obrigada Por fazer de mim Uma pessoa nova Pois eu vi Que eu era cristã Só da boca pra fora Hoje eu rezo Texto todos os dias Sou mais solidária Me tornei sócia Desse sistema Tão lindo De evangelização Através do débito automático E procuro sempre Paz e sabedoria Para agir Do jeitinho Que vocês ensinam aí Aquela minha situação Que me levou até vocês Olha só que bacana E a chave do testemunho Ela conheceu a Canção Nova Através de uma amiga Quando ela também Estava numa situação difícil Não faz muito tempo não Foi em dezembro Ela diz Aquela situação difícil Que me levou até vocês Ainda existe Mas a minha forma De ver e de agir São totalmente diferentes E no tempo de Deus Ele irá resolver Nossa que imugreio nisso Quem muda é a gente Deus muda a gente E claro Vai mudando as situações Também Mas o testemunho dela Vai mostrando O quanto Deus realiza Ele vai realizando A nossa vida Um beijo Obrigada pelos testemunhos Eu amo ouvir os testemunhos Posso mandar uns abraços Aqui também? Deve Paz Por favor Porque tem várias pessoas Aqui mandando Eu abraço a Júnia Uma amiga nossa Lá de São Paulo Também abraço O Diego e a Ana Na de Niterói Meu abraço A Norma Rios Uma amiga lá do Rio de Janeiro Também E a Fernanda Fernanda Filha do Hugo Hugo da Mercedes O Hugo faleceu Por convite Eles são lá de Copacabana Infelizmente ele faleceu Por causa do coronavírus E eles são padrinhos do Nelsinho Ou seja, são antiquíssimos Eles vinham aqui Lá em Cruzeiro No rebanhão de Cruzeiro E assim por diante Então são muito queridos Então Fernanda Flávia Mercedes Nosso abraço carinhoso Que Deus lhes abençoe E lhes console Pela perda do nosso querido Hugo Um beijo A gente comentou No dia que o Hugo faleceu Aqui mesmo Gente de Deus Que ajudou muito Monsenhor Joano Nos inícios E essa família Continua aí ligadinha E muita gente Nas redes sociais Né Val Participando conosco Vou trazer mais um testemunho É da nossa amiga Ela diz assim Olá irmãos em Cristo Bancada especial Do Sorrindo pra Vida Me chamo Aline Gostaria que soubessem Que a canção nova Mudou a minha vida Sempre fui católica Sempre fui à igreja Mas em 2018 Com 41 anos de idade Descobri um câncer Maligno Na mama Fiquei triste No primeiro momento Mas decidi levantar a cabeça E enfrentar com a ajuda de Deus Pois essa doença É um enfrentamento Comprei os textos A medalha das duas cruzes E rezava todos os dias Com muita fé E chamava a Deus Em alta voz Como muitas vezes Ouvi vocês na canção nova A ensinar E proclamava o salmo Pois o que se uniu a mim Eu o livrarei E o protegerei Dizia pra Deus Senhor eu não mereço Mas se tu queres Pode curar-me Mas antes de curar o câncer Cura também meu coração Lava-me com teu sangue precioso Porque percebia que eu também Precisava de convicção E de vida nova Val eu rezei Rezei com uma fé inexplicável Mas uma fé que ia sendo sustentada Através da programação Da canção nova Passei pela cirurgia Pela quimioterapia A rádio Perdi meus cabelos Fiquei careca Mas eu não perdi Nem a fé Nem a esperança Porque todos os dias Eu podia me encontrar com Deus Através da canção nova Deus cuidou de cada detalhe Enviou anjos para me ajudar Tanto quanto vocês falam Da divina providência Foi assim que eu experimentei Minha família me apoiou Meus amigos foram maravilhosos Eu nem sabia que eu era Tão amada e querida Através da doença Descobri uma força A força de Deus Através da oração Eu rezava todos os dias Clamava a Deus Só conseguia dormir A partir da oração Quero dizer que hoje Eu estou muito bem Graças a Deus Sou muito fã de vocês Amo a canção nova E quero agradecer Porque Deus é maravilhoso E eu fiz esta experiência Graças a Deus Vocês me ajudaram A descobrir a fé E a garra A canção nova Ela dizendo É espetacular Obrigada por vocês existirem É Aline de Teresópolis No estado do Rio de Janeiro Obrigada Aline Pelo seu testemunho Deus te dê força E que esse testemunho Também alicerce a fé De tantos que também Passam pelo sofrimento Do câncer Ela diz coisas importantes Venceu também Através do tratamento Não é? A graça da cura Veio desta forma Perdeu os cabelos Mas não perdeu Nem a fé E nem a esperança É isso que Deus Faz com a gente Quando nós temos Como o Padre Wagner Trouxe pra nós Esse hábito Esse empenho Da oração Muitos aqui Agradecendo a sua presença Viu Padre Wagner Depois convido o senhor A olhar lá As redes sociais Do Sorrindo pra Vida Depois as nossas Pessoais E o pessoal vai mandando Também na nossa Aqui olha Mandando Que pregação maravilhosa Do Padre Wagner A Fá Vieira Mandou aqui pra gente E mandando A Ana Alice Pedindo a bênção Do senhor E outros colocando aqui Como foi boa A meditação Que o senhor trouxe A Érica Ela fala assim Nossa que bênção Essa partilha Com o Padre Wagner Me levou a presença De Jesus Como tocou o meu coração Me ajudou a fortificar Ainda mais As minhas orações Que faço diariamente Obrigado E reaproveitando Também esse tempo Difícil Estou me abandonando Nos braços de Deus E fortalecendo A minha fé O caminho da conversão Pois não quero E não irei ser a mesma Depois dessa pandemia Graças a Deus E a vocês Da Canção Nova Um beijo No Padre Wagner Na Val No Márcio Ela mandando aqui A Érica Reis Padre é isso mesmo Foi essa sensação Que eu tive Meu caderno hoje Eu acho que Que quase tomou Três páginas Quando o Padre Wagner Falava Eu confesso Que eu estava Com esse desejo De retiro Sabe Que bom De fazer Esse tempo E o Padre E o Padre hoje Foi trazendo A graça De Abraão E depois desse exemplo Que Abraão É pra nós Na fé Mas dessa oração Que é graça Que é dom Mas que também É decisão interior Então obrigado Padre Wagner Volte mais A gente já está Deixando agendada A volta Vamos lá Do Padre Wagner E Padre Uma coisa que Enquanto o Senhor Peregava Vinha pra mim Que é um presente Viver na Canção Nova Esse hábito Que nós fomos criando Mesmo diante Dos nossos trabalhos Que nós temos Muitos trabalhos O Padre Jonas Foi cercando A nossa vida De hábitos Uma é a Bíblia No meu dia a dia Então eu queria Fazer uma indicação Hoje Diante da meditação Da palavra Porque muitos Podem perguntar Como é que vocês Conseguem então Trabalhar Ser mãe Ontem eu fiquei Até as dez e meia Da noite Dando aula Na faculdade Canção Nova Como é que vocês Se dividem No tempo de vocês Pra vocês rezarem Cuidarem da casa Cuidarem dos filhos Trabalhar na Canção Nova E ainda ter uma vida De oração Monsenhor Jonas É um professor Né? Da fé E ele deixou pra gente Né? Deixa à nossa disposição Esse método Existem vários métodos Na igreja De como estudar a Bíblia Esse é um dos métodos A Bíblia no meu dia a dia É um presente Na nossa vida Né Padre Wagner? É uma forma Né? É um método De oração Com a Bíblia Não é? É um estudo bíblico Não no sentido Do estudo assim Teológico Profundar É Mas no sentido realmente De nos levar A oração De rezar com a palavra De Deus É claro que através Do método A gente tem A riqueza De poder ler Toda a Bíblia Toda a Bíblia Mas começando Com o Novo Testamento Com as cartas De São João E assim por dia Pra depois ir Pro Antigo Testamento Tem um jeito de ler Não começa do Gênesis Ao Apocalipse O Padre vai todo didático Ali nos ensinando Primeiro com o amor de Deus Fazendo a experiência Ali na Carta de São João E você vai amar Viu? Então é uma dica Que eu dou É Val Que o pessoal pode Entrar na nossa loja virtual Exatamente E adquirir materiais O Padre usou também O Catecismo da Igreja É algo que também É tipo um conjunto Que a gente tem aqui Na Canção Nova A gente tem um caderninho Nosso de oração A caneta A gente tem a Bíblia nossa E nós temos Sempre o livro A Bíblia no meu dia a dia Pra gente seguir E agora a gente Como na prática Muito tempo fazendo Nem usamos tanto O livro fica ali Como um recurso Pra nós Mas pra você que está começando Não fica sem o livro não Mas o Catecismo da Igreja É a direção Que nós temos Né Padre? Em todos os sentidos É a doutrina católica Em forma de catequese É a doutrina católica Que nos ajuda muito A nos aprofundar No próprio conhecimento da fé Ou seja O estudo da fé Também nos faz Crescer e amadurecer Na fé Né? Nós crescemos na fé Quando rezamos Nós crescemos na fé Quando celebramos Os mistérios do Senhor Os sacramentos Eucaristia Nós crescemos na fé Quando nós testemunhamos a fé Nós crescemos na fé Também estudando a fé Estudando a doutrina católica Que o Catecismo da Igreja Católica Nos oferece E aí durante o seu dia Você vai pegando Um dia você vai pegar o Catecismo Outro dia você vai se aprofundar No que a Igreja fala Sobre o jejum Tem livro pra isso? Não tem, Val? Tem práticas de jejum Práticas de jejum Nossa Tem livro pra toda a área espiritual Que a gente pode se aprofundar Então é só acessar Loja.cancionova.com E eu aproveito e dou dicas Acho que tá pertinho de você Até, Paula Os devocionários Ao Pai das Misericórdias Porque a oração Como o padre disse Ela é dom É dom de Deus A gente reza por graça de Deus Mas ela é hábito E às vezes a gente precisa Lançar mãos de recursos De orações Que vão nos colocando Na presença de Deus Às vezes sim Nos faltam palavras O padre disse, né? Jesus teve que ensinar Fez uma catequese Com os discípulos De como rezar Então a Canção Nova Tem também Alguns livros de oração Livros oracionais Ah, eu tenho Que vão ajudar você A viver aí Também uma espiritualidade Mais direcionada Mais alissexada Mais preenchida Senão a gente vive vazio Então ela vai ajudar A você Então eu indico aí O devocionário Do Pai das Misericórdias Tem dois aqui, Val Um é o devocionário Que é o pequenininho Isso E você está indicando Esse aqui também Que aí Esse aqui já é o livro Do Monsenhor Monsenhor Jonas O Abraço do Pai Ele vai falar aqui Da profecia Sobre o Pai das Misericórdias E essa vida De intimidade Que a gente pode ter Com o Pai Que motivou Exatamente A construção Do santuário Do santuário Não é? E que nesse final de semana Nós estamos em festa Tem festa aí A festa do Pai das Misericórdias Nesse final de semana Se Deus quiser Ai, graças a Deus Nós estamos nessa expectativa já Desde Já faz mais de um mês Que a gente está fazendo Uma contagem regressiva Da festa Começa sexta-feira E nós vamos estar transmitindo Claro, aqui não vai ter o público A presente aqui na festa Mas você imagina Os milhares de pessoas Que vão estar acompanhando Pela TV Canção Nova Pelo sistema Canção Nova De comunicação Você vai poder viver A festa do Pai das Misericórdias A gente traz o resultado aqui O finalzinho da campanha O Padre Wagner já recebeu também O nosso resultado Eu mostro aqui Para o pessoal Padre Wagner Nós alcançamos Alcançamos 14% Graças Olha, é impressionante Nós estamos no terceiro dia útil Do mês de junho É um mês dedicado Ao Sagrado Coração de Jesus E portanto nós colocamos Dentro desta fornalha de amor Que é o Coração de Jesus As nossas súplicas Também para que nós possamos É, 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 cumprir, né Com os nossos compromissos De evangelização Então, graças a Deus Alcançamos 14% Né, tendo ainda 86% Para chegarmos aos 100% Nós, é, graças a Deus Com essa, com esse percentual Nós conquistamos De ontem para hoje 6% 6%, graças a Deus Ainda nesse mês de junho Nós temos 19 dias úteis Não é? Então estamos aí Com basicamente Até agora 4,5% Ao dia É o que a gente precisa É o que nós precisamos Até o, né Para chegar aos 100% Então vamos lá Vamos abraçar Vamos contribuir Para que nós cheguemos Neste mês de junho Do coração de Jesus Ao 100% A gente já vai na gratidão Aqui, né Val Márcio Para todo o sócio Da Canção Nova Que já realizou A sua doação Quem é sócio E recebe na sua casa O boleto bancário Então obrigado a todos Que estão ajudando Dessa forma E a gente tem percebido O movimento Dos nossos sócios Que não estão podendo Sair de casa Aprendendo a fazer doação De outro jeito, né Val É isso mesmo Parabéns, viu E muito obrigada Quero agradecer a você Que é sócio pelo boleto E que tem também mostrado Que olha Às vezes eu não mostro aqui Mas tem feito a contribuição Fala Fui a casa Val Fui a casa lotérica Fui a agência bancária Então Deus lhe pague Mas os novos sócios Atenção Porque em maio Foram quase 6 mil novos sócios Muito provavelmente Já vou te avisar O boleto não vai chegar Na tua casa ainda Nesse mês de junho Aos novos Os novos sócios Então atenção Val, mas eu me cadastrei No início de maio Não vai chegar? Muito provavelmente não Mas em julho Com a graça de Deus Chega É o trâmite normal Você deve receber Um kit de boas-vindas E depois chega o boleto Para você Mas você já pode colaborar É só acessar Contas.cansaonova.com Contas.cansaonova.com É o site Que tem as informações De todas as contas Da Fundação João Paulo II Muita gente A gente está dizendo Eu aprendi Val, consegui fazer A transferência Quem não sabe Pede para alguém Te ensinar Se você já tem O aplicativo No seu smartphone Você vai conseguir Fazer a transferência E ajudar A Canção Nova Do contrário Acesse os nossos aplicativos Da música Da liturgia Da rádio Canção Nova Da TV Canção Nova Em todos os aplicativos Além do conteúdo Gratuito De evangelização Que você tem Você ainda consegue Fazer a sua doação Para a Canção Nova Tá bom? Deus abençoe Eu achei bonitinho Que olha só O que a mãe fez A Eliane Lá de Vitória Um beijo para ela Falou assim Paula Hoje é aniversário Da minha filha Só xará Ana Paula Duarte Sabe o que eu dei De presente para ela? Ela me contando aqui Tornasse uma sócia Então o débito automático É da mãe Mas ela colocou A filha de sócia Para receber o presente Porque nós estamos Enviando Para todos os sócios Que estão se tornando Sócios pelo débito automático A estampa de Jesus Misericordioso Que está indo Com a oração O ato de consagração A Jesus Misericordioso Olha como ficou bonito Muitos entraram com a gente Nesses últimos meses Estão mudando também A sua forma de doação Do boleto Para o débito automático E olha só Vou abrir Para o pessoal ver o tamanho Isso Virou um quadro É o quadro De Jesus Misericordioso A minha estampa Está um pouquinho amassada Eu conto aqui Não vai desse jeito Para você não Vai bonitinho Porque eu fico Fica aqui em cima da mesa Já há algum tempo Mas Jesus Eu Eu confio Jesus Misericordioso Eu confio Em vós Nós confiamos no Senhor Obrigado a todos Que estão se tornando Sócios Da família Canção Nova Você querendo Entra em contato com a gente 123862600 Ou acesse Clube.cancionnova.com Padre Vagre O senhor dá a benção Para todo mundo? Eu quero dar a benção A famosa benção de Arão Era uma benção Assim muito cara Muito querida São Francisco de Assis Né? E portanto Ela ficou muito divulgada Por causa de São Francisco E é a benção De Arão Que está lá no livro Dos números Capítulo 6 A partir do versículo 22 O senhor falou a Moisés Diz-se a Arão E a seus filhos Com estas palavras Devereis abençoar Os israelitas O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus vos abençoe E vos guarde Amém Ele vos mostre a sua face E se compadeça de vós Amém Volva para vós o seu olhar E vos dê a sua paz Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Eu tomo posse Dessa graça Dessa benção Para mim Enquanto eu estava rezando aqui Para receber a benção Eu já coloquei minha família Eu tenho certeza Que você também Padre Wagner Obrigada pela tua presença Um prazer Muito grande Deus abençoe A sua missão Amém Obrigado Que é tão importante Para nós Deus abençoe muito Valeu Val Até amanhã Família Canção Nova Se Deus quiser A gente se encontra Amém Olha um beijo Para todo mundo aí Que fez o Sonho Para a Vida acontecer Por trás das câmeras José João A Cátia Os meninos aí Valeu Márcio Valeu Obrigado Mais uma vez Volte sempre aqui Até amanhã Se Deus quiser Que a gente tem mais Sonho para a Vida Mas fique aí Com a programação Da Canção Nova Que a gente preparou Com muito carinho Para você A Tua Palavra Ela me alimenta Em tempos difíceis Onde irei, meu Senhor Sem Tua Palavra Ela me alimenta Me sustenta Me fortalece A Tua Palavra 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 A Tua Palavra